Música Música Olha aí, pro seu pé aí, a sua amiga, a sua amiga aí, ó Olha só, olha só Senta a circunferência do negócio Olha aqui, oi Tchau, oi, olha lá Oi, olha lá, oi, olha lá Oi, olha, vai devagar Vai devagar, nossa, vai arrebentar tudo Vai Delão, vai Delão, tira aí Tira, 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 tira Tira, tira, tira É grande Tira 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 Ah é, por isso tu boiou É meu, aí Apenas não é muito boa, mas ajuda Ajuda, piora Fih, vamos pescar, mano Vamos lá, vamos pescar Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Meus amigos, tudo bem com vocês Seja bem-vindo pra mais um vídeo Canal Marcos Mendes Pescaria Desculpa essa cara aqui de sono Rapaz, mas não dormiu quase nada Barraca morreu por dentro Essa noite, você tá doido, rapaz, que chuvão foi esse Rapaz, nós sofro, viu Mas nós gosta O negócio é disso aqui, amigo, o negócio de acordar é assim Olha só que beleza Dê uma olhada Olha Olha que bonito Assim o negócio de acordar, rapaz, ele já é direto do poço Pra não pescar, meus amigos, olha só que legal E aqui vai ter um almoço Hoje, hein, vamos fazer um almocinho aqui, hein Bem aqui nesse cantinho Ai, cara Olha os mosquitos não tacando Sai, mosquito Vamos lá Ué, Delão, parece que a arrependa baixou, Delão Baixou um pouco Ué, não baixou? Não, amigo O que? Ai Delão, vamos serrar o poço pra poder pescar, cara? Vamos Vamos serrar esse negócio aqui Meus amigos Vou estar falando mais cima Seja bem-vindo a mais um vídeo Onde, gente, estamos? Estamos aqui na represa de Miranda Estamos acampando aqui No barranco Aqui numa chácara do amigo nosso E tem um sítio lá em cima O rancho lá em cima, vocês viram? Mas negócio de ficar aqui embaixo Pra poder fazer um vídeo bacana pra vocês, tá bom? E O que eu tô fazendo aqui, amigo? Tô cevando de novo Com a ração de coelho lá da Agropete Bairro Paicambu, tá bom? E Já cevando aqui agora pra chamar a chácara Isso aí, Delão Olha aqui, gente Vai abrir a caixinha aqui, ó E a sua amiga Doe essa bicha, mano Você tá doido, mano Olha lá, tava fazendo morro aí dentro, mano Olha lá Olha aí Sai da minha caixinha, rapaz Eu vou fazer casinha na minha caixinha A caixinha também tá só bagaça também, né? Ela falou, é aqui mesmo Tem comida pra tomar, mano Porquíssimo tá aqui Você viu, Delão? O que é isso aí, Delão? O que é isso aí, Delão? O que é isso aí, Delão? O que é isso, filho? O que é isso, filho? Alfredo, Delão O que é isso, irmão? Não aguentou relambar ali, não Você viu? Não aguentou, não? Não Vamos banca-frase, Delão Mostra a cara Mostra a cara, Danado Olha só, rapaz Que lindão Esse aqui, você vai fazer soltura Ou vai fazer Alfredo, Delão? Eu vou soltar ele também Um pequenininho Um pequenininho? É Não vai ter a tilápia, né? Tem a tilápia, né? É, mas você não precisa matar O tucunarezinho, não Soltar ele, né? É Só solta, né, velho? Tem muita tilapinha ali, né? Solta, menino, não, né? É, um pequenininho, né? Ah, é? Pera aí, deixa eu filmar A soltura do menino Cadê, Delão? Primeiro do dia Rapaz, olha Vai embora, menino Vai embora, menino Vai embora, garoto Ele não volta de novo, não Sem vergonha Pega a chumiga e sauda ali, Delão Peguei um trembão Delão do céu Delão do céu Peguei um trembão Sobe, sobe, sobe Mentira, Delão Que eu peguei aqui, Delão Olha o tamanho desse mandinho, meu irmão Que isso, mano? Grudou, meu irmão Olha aqui Mandinhozão Rapaz Não, olha o tapa Rapaz, amigos Eu achei que era uma tilápia, rapaz O trem bateu lá E o trem grudou puxando Delão O que é agora? Eu não peguei nesse trem, não, mano Pera aí Rapaz Você tá doido, motorista? Criatura, meus amigos Eu chamo isso aqui de criatura Sabe por que eu chamo de criatura isso aqui? Ferruado isso aqui dói mais do que fim de relacionamento Dói mais do que apanhar de pai quando você faz bagunça Tomei duas já, amigo Tomei trauma desse trem Vamos chamar de Nutelinha Olha o dedo aí, ô, cavalão Vamos chamar de Nutelinha Tem três ferrão Três anzol Olha aí, ó Rapaz do céu Que trem doido, meu irmão Vai fazer a soltura do menino, Delão? Não pode capturar ele nessa época, né, Delão? Joga ele aí Bora, filho Vai lá Vazou, rapaz Virou tiro Olha o bagunça que ele fez no meu anzol Amigo, o sistema que eu tô pescando aqui É o mesmo de sempre Que eu falei no último vídeo Do nosso acampamento aqui Na primeira parte É que negócio, ó Um anzol em cima Chinu Eu gosto do número 7 Ou quando é Depende dos casos, número 4 Mas o 7 Eu acho bom Porque ele é um tamanhozinho bom E dois anzolzinhos, ó Embaixo, pra massinha Um de costas pro outro, ó Sem chumbada eu pesco Ô, Delão Delão Ô, vamos fazer o almoço logo, filho? Vamos, vamos Porque, não, deanda Pescaria aqui é só depois das 3 horas em diante É, não Você vê, não é que pegou o mandio Pegou o tucunaré Mas já é quase uma hora da tarde Não, até agora Então vamos Fazer o mandio Vindo até até tarde É, vamos lá No equipamento Moeu o fogo aí, filho Não, a lenha moeu, né, cara A lenha moeu, tudo moeado Vamos ver, né Trouxe um alquinho pra jogar, né? Tá muito moeado? Não Tá acendendo Vai não, né? Vai ter que bolar um jeito Olha aí, joga Olha aí Agora vai, rapaz Você é doido, motorista? O disco de arado já tá aqui, ó Do jeito, né? Do jeito aqui, ó Já trouxe o negocinho ali já? Rapaz, olha que beleza Ou pode fazer no álcool Fazer em qualquer lugar Mas igual na lenha Não tem igual E lenha moeada ainda? É que é top Cuidado pra pegar esse fogo, hein? Não, mano, quando pegou Já era, olha aí Olha só que beleza, rapaz Não, você é um homem da selva Você coloca Eu nunca vi um cara botar fogo Em lenha moeada Não dá, não Trabalhando Tem que trabalhar nesse ano Ele não apaga Ele não apaga Tá pagando Tem que trabalhar nele aqui Até ele ficar Olha aí, você vê que bonito, cara Essa lona azul Assim no meio do mato verde A lenha pegando fogo Tentando pegar fogo Vai acabar com o óleo Não tem hora pra afetar o peixe, não, o cavalão? Vai ficar só não Afender o fogo não vai afetar o peixe Tá doido, motorista? Não sei não, vim Ele tá molhado Nossa, meu Deus Que dificuldade A lenha tá pingando Não tem charcado, né, vim? Delão, vamos limpar o peixão, então? Vamos pegar assim Cadê, ó Nosso jiquizão Peio no final da tarde Dá quantos? Três ou quatro? Três, hein Aliás, essa grandona aí Vai pra duas, né? Você vai limpar o peixe, Delão? Não, não tá, né? Ah, então beleza Vamos parar o trem aqui Hoje o vídeo é seu, Delão Hoje eu sei que vai dominar Vamos assistir lapinha Olha o rapaz Cadê ela? Velocinho Lapou na boa, rapaz Você é louco Isso aí eu dou valor de Delão, hein? Olha aí, pro seu pé aí, Viá A sua miga A sua miga aí, ó A sua miga doa pra caramba, rapaz Subindo ali na sua calça aí, ó Nossa, mano Olha aí, subindo na sua calça Isso aí dói ver as ferroadas desse trem Cás preta, mano Que loucura Vai, vai, deixa eu ir aqui, ó Mostra pra nós Oi, gente Opa, Delão Pega o peixe, filha Ah, peixe, depois o moço vai embora A minha outra, uma vez que eu peguei Depois eu tirava pra frita Ela caiu na água Nada não, filho Tá aberta É, velho Não sério, hein? Eu não tava gravando, eu gostei de pegar ela Limpinho, Delão Só pra você retalhar agora, meu querido É, Delão Vai retalhando Aí nós já retalha aqui Nós já põe aqui dentro, ó Já vou passar farinha de trigo Vai fazer inteiro, não vai? Passar o sal primeiro, né? Aí mesmo, tem que temperar Ou, esquecer o sal toda vez Rapaz, já tá vivo ainda, arrepiando Depois você passa o sal Depois você passa a farinha de trigo Não, beleza, então Olha lá Que show de bola, rapaz Aí, ó Fica bonitona, ó Aí, ó Como é que vai ficar? Noi Aí, ó Estilata, bora fritela agora Delão, vai cair chuva, viu, fi? Após acelerar com esses negócios aqui Aí, ó Pode entrar quente, rapaz Vou botar óleo já? Ou não? Não tá quente, rapaz? Pode ir colocando óleo aí pra ir esquentando Depois nós vamos testar ver se tá quente Vamos lá Senão não dá o chuva, né? Dá o chuva, rapaz O chuva é importante Amigos, olha só a minha hora favorita A minha do Delão Ó Você tem dó de óleo não, ó Não tem que colocar bastante Para que eu escurei tudo Rapaz, eu paguei 10 reais esse óleo, mano É, não? Pô de Deus Vai botar tudo? Tudo Se não, não fica bom, hein Você quer assar ou você quer fritar? Não, esse óleo tá caro, né, velho? Não, eu tô com dó, velho Acabou Fritar o peixe com o pedro Não, velho Acabou Vai nivelar agora, você quer nivelar o trem agora? Aqui, ó Nivelamento? Não Não, quase Mão um pouco, entendeu? Cadê o nível de mão? Deu nível de mão Aí, ó Ó a escora É o barranco, né? É o barranco Tá, aguenta, é desivelado aqui Deu certo, é isso mesmo, né? Mão um pouquinho, será? Bateu nível Mais um pouquinho Mão um pouquinho, né? Aí, ó Não, mão um pouquinho Aí Bota o nível de mão Aí, agora nível de mão Vamos lá, meu querido Vamos botar aqui uma pequenininha Vamos ver se você tá fazendo Antes da outra com farinha Vamos ver se é na hora do chuar mesmo, né? Vê se tá quente Vê se tá quente aí Vamos ver Ô, rapaz Solta agora Você tá doido, motorista Vamos nela Vamos lá, amigos, ó Olha só Olha só Olha só Olha só Bonitão, hein, Belão? Olha só que beleza, cara Olha só Tu, hein? Olha o tamanho dessa, rapaz Ô, rapaz É por isso que eu vivo É por isso que eu pesco, rapaz É louco, motorista Olha o chuar mais lindo Tem vontade de tomar uma cerveja agora, hein Ô, toma uma unha dela Nossa senhora Vamos botar mais essa, né? Bota o que eu vivo Tomar aqui bonitinho, ó Vou tirar ela daqui E pôr mais pro tempo Ó Manter o fogo, senão no frio Uh, rapaz Olha só Que doradinho Opa Show Olha o fogão da lenha Uh Mais um aqui, ó Olha lá, gente Olha lá A sogra O perigo está chegando Tá dormindo, filho? Nossa Eu me trouxe aqui Pra mim, gente, eu pescar Pessoal de cozinheiro Você é pescador, não é cozinheiro, não? Você é pescador, não é cozinheiro, não? Hum Gosta, Sandra? Nossa, ficou bonito Ficou bonito, ficou? Uhum Você veio aqui, você sentiu o cheiro de longe Lontra, minha filha Lontra sente o cheiro de longe Os peixes Ei, mandia albinha Mandia albinha Olha, ficou bonito, hein? Nossa, agora sim Ficou lindo, hein? Ficou lindo, velho Com limãozinho agora, ó Hum Nossa, eu cantei Tá com fome, Delon? Parece que tá meio com fome Nossa, velho Tive babá aqui, velho Olha só, meus amigos Olha só que coisa mais linda Olha só Colocar a outra aqui logo, ó Ó O Lontra já tá preparando aqui o negócio Mais outra É, mas você não dá a palavra não, filho Que beleza Bora comer agora, meus amigos Agora é a hora boa Comer Olha só Com o limãozinho Aô Motorista Caramba Delon, eu não quero muito, não Você quer essa aqui, ó Só Não, só A sua vez vai ir sozinho Sozinho, ó Não Olha só Deixa eu ir em arrebenta 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 Olha aqui, meus amigos, ó Joga no rabinho aqui, ó O mais gostoso Vamos fazer com o crocante Aí, ó Tamo aí, Delão Pega aí uma pra você Vai, amigos, olha só Ó, você tô babando, Delão Hum Que que é isso, hein Nossa, mano Vamos tirar um pedaço aqui Nossa Olha aí, meu irmãozinho, ó Acabou? Acabou Os amigos, ó Olha aqui, que lindeza Olha, Delão Mas que que é isso, cara As varas e a mato que lute Estou dando a posição, aí Olha aqui, gente Só tô com aquela ali, ó Aquela varia a mato ali De um metro e Cinquenta, Delão Essa todas é, né Todas é igual aqui, né É maior? E o Delão tá com duas varia a mato, rapaz Vara boa, né, cara Não precisa ser usada Esse tanto aí, não Mais outra? Que que é isso, gente Olha aqui Tá com uma varia a mato ali, gente Essa varia a mato Que sensibilidade Olha aqui, Delão Segura aí Deixa eu mostrar pra galera Segura a varia a mato aí Segura aí, ó Olha aqui, galera Olha aqui, olha aqui Sente a diferença do negócio Olha aqui Oi, rapaz Imagina pegar a tilava Eu vou fazer isso aqui, Delão É boa, né? Essa varia a mato é top Viu? Vai de novo Vai de novo Oi, rapaz Delão manda beijinho Rapaz Pra arma aí, uai Pra tarinha É o canarinha Tô vendo isso também Ah, não A tela Eu vou mandar um zoom Bem nessa boquinha sua Que você fez Ó, o canarinha Respondendo mesmo, ó Que lindão Show, hein? Eu tô vendo isso não, gente Olha aí, mas o canarinho agora Ai, meu Deus Gato, dá pra tomar uma na isca Eu não sei se é Ó, ó Uh Canta, flexão É boa É boa Dá boa, galera Vai, vem, vem Cadê? Foi embora, Delão Não, velho Foi embora Ela mostrou isso Mostrou ali, ó Grandona Olha o tamanho dela Nossa, era gigante, meu irmão Nossa, era um tamanho sim, Delão Nossa, mano É a maior, cara Você viu, velho Eu peguei a de lado, Delão Eu devia ter te esperado mais, cara Ah, não Ô, meus amigos Quero mostrar muito a pescaria boa pra vocês Mas tá difícil Ai, ai Olha o tanto ali, ó Ela tá aí, deu carro do mão Vai, carrega, filho Carrega Peguei Ô, rapaz Ó, rebentou Ó o rebojo dela De novo, Delão Você viu? Rebentou o que aconteceu, Delão? Rebentou o anzol de cima Não, saiu Ah, eu peguei ela pela escama Também, aqui, ó Ah, rapaz Piadila Ó Ô Ô Ô, rapaz Você vê a pequena É Vocês viram, amigos? Você viu? Hã? É Rapaz Rapaz, tá as grandonas lá Olha aí, meus amigos Ó A tilápia Rapaz, eu vou falar pra você Tem grandona ali Também, Alice Pegou 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 Oi Vazou Aí não, hein Gostamos pegar, rapaz Cadê? Doce Vamos de novo Vai Vai, bebê, vai Uia Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Olha a brancona Uh Salva aqui, gente Nossa Ô Delão Ô Delão Pra salvar a prátria Delão Tá gravando aqui, Delão? Tá Biscando? Tá gravando Aí, gente, ó Uh Rapaz Isso aí Aquela rapaz É Falei que ela tá ali, rapaz Olha aí, meus amigos Arrepia, garotinha Falei que ia pegar uma bonitinha hoje Rapaz Que beleza Alice, tamo aqui Eu vou te dar ela Essa aqui Pra você levar pro seu tio Zé Tamo aqui da Alice Presente, viu Tá registrado aqui, ó Pro tio Zé, ó Cuidado Põe lá a boca dela na mão O dedo Dedão Põe o dedão na boca dela Isso Filado Pode enfiar Morde não Pode enfiar Pode enfiar o dedo Agora se trava Na guia, ó Embaixo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, assim, ó Um dedo aí E um dedo aqui Agora faz assim Pra me ver Mostra ela aqui Não, solta essa mão Solta essa mão aqui Agora vira ela aqui, ó Vou te ensinar a pegar nela Que assim, Delão? Aqui, ó Não, baixa a mão Isso Esquece É pescador, não Vai lá Tchau, Liu Eu jogando aqui, ó Vou deixar, vou deixar aí Pegou 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 Pegou, Delão Pegou Pegou Oh, Delão Olha, canta a flexão Delão, brinca com ela Boa, Delão Boa Boa, meus amigos É lá Delão, adeluia, filho Cadê que é a menina? Você viu? Você nem percebe que tinha uma coisa Olha Canta a flexão Vamos jogar, rapaz Que loucura, meu irmão Não é de ir embora De novo Oh, rapaz Até que enfim, Delão Arrepia, bicho doido Olha lá, gente, ó Aí, Delão Tila a pana mostruosa É isso aí, vi Olha o frito Olha o frito Vamos lá Bem aqui, Delão Nossa cara, mano Fica vendo, Delão Vou fisgar ela Tchau Olha lá Olha lá Olha lá Olha Olha, vai devagar Vai devagar Nossa, vai arrebentar tudo Meus amigos do céu Falei que ia pegar uma grandona Vai devagar Na boa Na manha Na manha Eu entro em desespero Você tá doido Delão O tamanho disso aqui, velho Que isso? Calma, calma Lilo, peraí Pega na boca dela Pegou, pegou, pegou Pega, pega na boca dela Não pega no meio dela mesmo, Delão? Calma, Lilo Joga no barranco, joga no barranco, joga no barranco Segura? Deixa eu ver a minha menina, menina Cadê, 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 cadê? Calma, calma, solta não Solta Meus amigos Vou mostrar pra vocês já Eu falei que ia começar a pegar as grandonas Ripeia Bicho doido Mostra a cara danado E é todas as frases junto Olha Delão Falei que eu tava vendo as grandonas aí, fi Que louco, mano Olha aí, meus amigos Que show Falei Vai, Delão, vai, Delão Tira aí, Delão Tira, 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 tira Tira Nossa, Delão É grande Eu tô com pouco espaço Cartão de memória, Delão Será que dá pra filmar ela? Nossa Filma ela, filma ela Filma ela Filma ela, Delão Amigos do céu Eu tô com pouco espaço Cartão de memória Vou ajudar o Delão aqui Rapaz, do céu Faz igual eu fiz caminho Eu não perdo, não Arrebentou Segura, Delão Gente, eu vou dar um próximo Não devo completar essa filmagem Agora eu precisava do lado dele Porque a câmera Deu o cartão de memória cheio E esse aqui também tá dando Então é isso aí Fique todo mundo com Deus E tchau, obrigado Até o próximo vídeo Fui